Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Estilingue Natural Silvane Cruz, dá uma olhada nessa madeira que eu encontrei aqui ó, que coisa linda, parece o jacarandá que é o coração de nego da Caatinga nativo, isso aqui é tipo Abraúna, isso aqui é igual ferro para trabalhar, valeu pessoal! Tchau!